E aí galera, beleza? E aí? De novo eu, mais um videozinho aí pro canal, eu fiz uns disparos aí usando o chumbinho Sonic Pro da Tecnogun, esse amarelinho aqui da esquerda, primeiro aí da esquerda, é atirando num osso, um osso aí de porco, minha sogra tava com uma peça de porco lá pra gente desloçar lá e eu tirei e resolvi fazer uns disparos a 10 metros e fiz um na parte mais fina do osso, tá? Vocês vão ver lá o resultado e no final eu dei um tiro a um metro mais ou menos de distância naquela parte do osso que é bem mais grossa, o chumbinho ele não atravessou, porém ele alojou lá dentro, ele entrou no osso e ficou, beleza? Vocês vão ver lá, vou botar o vídeo aí na sequência aí, valeu? Grande abraço a todos aí gente, dê aquele joinha, tá gostando dos vídeos, comenta, deixa aí pra gente, tem algum desafio, coloca pra gente, que a gente vai vir com novidade aí, beleza? Valeu, grande abraço a todos. Então pessoal, é isso aí, vamos lá atirar aí pra ver o que a gente consegue de resultado aí nesse osso aí, beleza? Tira 10 metros aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então galera, vamos aí, vamos ver o que pegou, o que acertou aqui, então tá aqui ó, um tiro pegou aqui em cima, passou direto, pegou bem o osso aqui, atravessou, já dá essa aí, deixa eu ver, vamos virar aqui, aonde saiu aí ó, um aqui, outro aqui em cima, pegou um aqui também ó, bem debaixo aqui ó, deixa eu ver, dá pra ver, esse é o um, aqui tem o outro aqui debaixo dessa carninha aqui ó, deixa eu botar ele aqui em cima, aqui pegou outro, pegou um aqui em cima, pegou esse aqui, e pegou o outro aqui, todos os três atravessaram, aqui, entendeu? aqui no meio pegou não, eu tô com aquele probleminha lá né, que perdi o parafuso lá, vou efetuar mais um disparo aqui agora aqui, mais perto, nessa parte mais dura aqui do osso aqui, pra tirar aqui nessa parte mais dura aqui, pra gente ver o que que dá aí, beleza, deixa eu dar uma pausinha aí, só pra mim pegar lá, vou tirar mais de perto, este chumbinho aqui é o que eu estou usando pessoal, vê se vai focar aí, tá, esse aqui é o Sonic penetração da Tecnogam, vou fazer um disparo mais perto aqui, dois disparos aqui na parte mais dura do osso ali, pra gente ver se fura, a parte mais dura dele ali, ok? Lembrando que a pistola tá com aqueles detalhezinhos aí, pra poder tá tocando aí, vou efetuar um disparo bem perto aqui, bom, na parte mais grossa ali, o primeiro disparo atravessou de boa, pra tirar agora na parte dura mesmo do osso ali pra vir, eu acho que ele deve até voltar, não deve atravessar, nem furar, mas vamos lá, vamos fazer um testezinho, tá, tirando aqui a um metro de distância mais ou menos, bom, até derrubou ali, vocês viram aí, vamos olhar aqui de pertinho agora, esse aqui ó, foi o que, foi o que eu tirei agora, atravessou direto, eu acho que é a parte mais grossa do osso aqui, né, já que os outros pegam mais pra ponta aí, e eu dei um aqui agora, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, pegou bem a, ali foi, parece que o chumbinho entrou aqui, pegou bem aqui ó, tá vendo ali o furo, agora eu não sei, vou tentar limpar aqui, tá vendo o furo ali, lógico que não atravessou, atravessando atravessou, mas eu acho que o chumbinho foi aqui dentro, chumbinho tá aqui dentro do osso, o chumbinho ficou ali dentro do osso ali, furou ali, tá vendo, mas é isso aí pessoal, grande abraço aí, até a próxima, valeu.